Oi pessoal, bem-vindos de volta. A gente vai continuar com as operações de deadlocks. Então, recapitulando o que a gente conversou na aula passada, a gente viu que temos vários métodos para poder evitar os deadlocks. Podemos prevenir elas, estabelecendo alguma regra para evitar alguma das propriedades do deadlock e que qualquer aplicação que a gente tenha, ela tem que estar livre de deadlocks. Porém, se fica muito complicado a gente prevenir evitando alguma dessas propriedades, a gente pode também evitar os deadlocks, fazendo com que os processos, se eles declarem algum padrão de uso, que eles declarem qual quantidade de recursos eles querem usar e, de algum jeito, nosso sistema, ele administrar, ele gerenciar aquelas petições e evitar estados que sejam inseguros dentro do sistema. Outra forma é de tentar recuperar. Basicamente, a gente vai estar olhando o sistema quando o sistema já não está fazendo nada. A gente mata processos até tentar chegar a um momento que o sistema consiga funcionar. E temos uma quarta opção que não está aqui, que é reiniciar o sistema, que termina sendo trivial, mas ela não ajuda muito, porque depende muito do sistema onde a gente esteja executando. executando e qual é o objetivo daquele sistema. Bom, é a prevenção satisfatória, as coisas que a gente conversou na aula passada. Então, a prevenção, ela utiliza essas regras que a gente estávamos falando. De algum jeito, a gente precisa introduzir a regra no sistema para evitar alguma dessas quatro propriedades. Mas, eu não posso forçar a todos os recursos a usar essas regras. Então, só tem alguns deles que vão permitir um uso compartilhado. Mas, tem outros que simplesmente não têm uma natureza que dá para compartilhar elas. Então, o que eu vou fazer com esse tipo de casos que ficam na borda? Então, é chato, mas é uma forma que a gente tem que estar ciente para poder resolver no nosso sistema. Então, a gente tem que estar ciente com essas limitações, porque vamos ter muitas oportunidades para caírem na emissão. E isso de lá, depois, faz com que o sistema ande muito, muito, muito mais devagar que ainda com implementações ineficientes. E, bom, a ideia, então, dessas outras regras de evitar ou de tentar e recuperar é tentar evitar essas regras, porque nem sempre vamos precisar delas e podemos ter outro tipo de soluções. Isso que a gente vai conversar na aula de hoje. A gente vai conversar sobre as duas formas de poder evitar esses deluxes. Vagas e mudanças, a gente tem evitar deluxes e detectar e recuperar os deluxes. Então, notem que esse evitar daqui, ela é muito, 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 muito similar com prevenir. Só que a ideia de evitar é que meu sistema já tenha andamento. A ideia de prevenir é que eu ainda estou projetando o sistema, projetando os processos. Então, eu vou estabelecer regras antes de eu executar meu sistema. Em evitar, a gente já está executando aquele sistema e não temos nenhum jeito para evitar as propriedades. Então, tem que ter cuidado com essa diferença. Bom, então, começando com a ideia de evitar. Nosso suposto, sim. Eu vou precisar de que meus processos declarem padrões de uso. Eles vão precisar falar quantos recursos eles vão precisar dentro do sistema. E a ideia geral é que meu administrador vai poder tentar enumerar quais são todos os caminhos possíveis para alocar aqueles recursos. E depois, revisar se meu sistema se encontra em um estado seguro, que ele possa continuar executando tudo. Então, a gente poderia pensar como em casos mais individuais dos recursos e como eles estão funcionando. Mas isso é meio complicado, porque cada uma das execuções daquele processo pode ter um número variável dos recursos que ele vai usar. Então, uma forma mais simples é a gente supor o pior caso. No pior caso, quando aquele processo seja executado, quanto daquele recurso que ele vai precisar? Então, aquele processo declara o uso dos recursos no pior caso dele. Então, a gente também vai supor que aqueles processos não morrem no meio, é que eles vão ser executados e em algum momento eles completam a execução deles. Quando ele completa, ele retorna todos os recursos que foram dados para ele. Então, a gente recupera todos os recursos quando o processo termina. A gente não está supondo que aquele processo vai ter um recurso que vai entregar para o filho dele, ou que ele vai ter um recurso e ele vai deixar alocado lá ainda depois que ele terminou, não. Uma vez que ele termina, ele entrega tudo que foi dado para ela. E que ele vai completar em um tempo razoável. Ele não vai ficar executando por sempre lá. Bom, então, antes de a gente proceder, a gente precisa definir o que é esse estado seguro que eu estou falando. Então, vamos supor que eu tenho uma sequência de processos, que eles são executados um depois do outro. E que cada um desses recursos pode terminar com os recursos que o sistema tem, por chamado recurso F, e os recursos de todos os predecessores dela. Nesse caso, o P1 até tem I. Então, por exemplo, é um caso aqui um pouquinho mais concreto. Se eu tenho uma sequência de P1, P2, P3, quer dizer que ela é uma sequência segura? Se P1 pode ser completado, Se P2 pode ser executado com os recursos que estão no sistema F, mas os recursos que o P1 liberou, e o recurso que o P2 está pedindo. É a mesma coisa para P3. P3 pode ser executado com o recurso que está no sistema, com o que ele liberou P1 e com o que ele liberou P2. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que o novo processo, o último processo, ele pode ser completado, e dado que os anteriores se completaram, a gente está em uma sequência segura onde todos os processos do sistema foram executados. Então, a gente chama de que a gente está em um estado seguro do sistema, se pelo menos existe uma sequência segura. Se eu sou capaz de encontrar uma sequência que garanta que todos os meus processos vão terminar, eu falo de que o meu sistema está em uma sequência segura, perdão, está em um estado seguro. Então, no pior caso, cada um dos processos vai esperar pelo anterior terminar. E eu vou executar todo o meu sistema de forma sequencial. Porém, eu consigo terminar. É lento, é lento. Mas não é tão lento como o Deadlock. O Deadlock vai vir a separar e esperar por sempre. Bom. Então, como é que o administrador, de peticões funcionaria? Na forma mais naiva, a forma mais ingênua, é ir otorgando recursos conforme os processos vão pedindo a eles. Enquanto eu tenha os recursos suficientes, eu entendo a eles. E eu vou deixar que o processo termine em caso que ele peça mais recursos, eu dou para ela. e caso eu já não tenha mais, eu só falo para ele, por favor, espere um pouquinho mais. Alguém vai terminar e nesse momento, quando ele termine, ele retorna aqueles recursos e você tem os seus. O problema é que essa solução é a receita perfeita para o Deadlock. Por quê? Porque pode acontecer que eu não tenha suficientes recursos que todo mundo esteja fazendo solicitações e eles fiquem esperando por sempre. Bom, uma versão um pouquinho mais formal, ou melhor, a gente poderia chamar um obre da versão anterior, é que eu vou otorgar recursos a uma peticão só se eu tenho suficientes recursos livres e se haverão suficientes recursos livres para o resto de processos. Então, a ideia é que os recursos que ficam no sistema permitam que aquele processo termine e depois dele outro e depois outro e depois outro. Se eu não consigo garantir que eu vou ter uma sequência segura onde todos eles terminem, eu não deveria entregar aquele recurso. E, no pior caso, se eu já provei que está certo, então eu posso entregar. Como é que isso se vê, por exemplo? Então, a ideia é a gente poder encontrar estados seguros dentro do meu sistema. Então, vamos imaginar essa tabela aqui onde eu tenho meus diferentes processos, eu tenho a quantidade máxima de recursos que eles estão precisando utilizar, quantos recursos eles obtiveram já e quantos eles estão precisando dessa quantidade máxima. E depois a gente pode perguntar esse daqui é um estado seguro para o sistema e o que a gente já tinha conversado. Será que eu posso estar em um estado seguro só se eu encontro uma sequência segura? Então, a gente tem que encontrar um jeito de entregar recursos para esses processos e garantir que todos eles vão terminar. Então, vamos lá. Por exemplo, eu poderia entregar recursos para P1. Então, P1 tem dois recursos e ele precisa de dois mais. Então, eu tenho três no meu sistema, eu posso dar dois para ele e ficar com um, certo? E agora, ele tem quatro. O bom disso daqui é que ele tem a máxima quantidade de recursos que ele precisa. E como ele está com a quantidade máxima, quer dizer que ele pode terminar em algum momento. E quando ele terminar, ele vai liberar aquele recurso, e quando ele libera os recursos, eles voltam para poder atribuir eles para os outros processos. E P1 termina, ele sai do sistema. Por exemplo, depois, eu poderia entregar para P0 esses cinco recursos e a gente volta para aquele caso anterior, onde P0 tem a quantidade máxima que ele precisa e em algum momento, então, ele pode terminar e depois que ele termina, eu posso entregar a quantidade de recursos que P2 está pedindo e P2 pode terminar. Então, executar P1, P0, P2 é uma sequência segura. Por tanto, estou em um estado seguro, porque eu encontrei uma sequência segura que permite terminar. Então, tem que ter muito cuidado, porque ainda partendo do mesmo sistema, eu posso encontrar sequências inseguras. e só porque eu tenho sequências inseguras não significa que eu estou em um estado inseguro, é porque eu tenho uma sequência segura já. Mas, vocês podem ver que podem existir muitas outras. Por exemplo, se eu entrego recursos para P2 em vez de para P1, como eu tinha feito na primeira vez, vamos supor que eu entrego um recurso, nem sequer a tudo. Então, agora eu tenho uma conta 2, mas vocês podem pensar não, mas tudo bem, porque eu posso entregar depois esses dois recursos para P1 e ele pode terminar. Tudo bem, então, vocês entregam os dois recursos para P1, P1 efetivamente termina, e depois, quando o P1 termina, ele retorna, ele está retornando a máxima quantidade que ele tinha, ele tinha 4. Qual é o problema agora? É que nenhum dos meus processos pode terminar, porque P0 precisa de 5 e P2 precisa de 6. E lembra que a gente tem uma apropriação, então, não tem um jeito de eu ir e tirar um desses recursos para cada um desses processos. Então, eu cheguei a um deadlock. Meu sistema não pode seguir avançando e ele vai ficar parado por sempre. É inevitável esse deadlock aqui? Sim, é evitável. A gente viu que podemos evitar ele entregando recursos de uma forma mais esperta. E vocês poderiam procurar se tem outra forma de chegar a um estado seguro e responder essa segunda pergunta aqui como uma prática. Tá bom? Então, quais são as ideias principais desse problema de evitar os deadlocks? Então, eu vou ter estado seguro, eu quero ficar em estado seguro dentro do meu sistema e para isso eu preciso encontrar uma sequência segura. E eu só preciso uma, eu não preciso necessariamente procurar para aquela que seja muito mais eficiente ou não. E a gente vai falar que estamos em um estado inseguro quando não existe nenhuma sequência que seja segura. Eu procurei por todas elas e não encontrei nenhuma. porém, note que um estado inseguro ele não é necessariamente fatal porque a gente está considerando o pior caso por exemplo aqui eu estou considerando o caso em que P0 precisa ainda de 5 recursos mas pode acontecer que seja muito sortudo e ele termine a execução com esses 5 que ele tem mesma coisa para P2 e ele não necessitar daqueles 6 que ele está pedindo aqui e se isso acontece os dois vão terminar meu sistema terminou e eu não cheguei em um deadlock então a questão é que isso não garante que meu sistema é seguro é porque ele terminou nessa execução mas pode acontecer que na seguinte ele precise daqueles recursos e lá eu não tenho um jeito de garantir então a estabilidade do sistema então vamos ter que fazer algum tipo de compromisso para poder resolver esses problemas aqui se a gente só permite estados seguros eu vou ter algum problema porque eles são muito mais difíceis de alcançar mas eu também não posso banir todos aqueles estados que são inseguros porque nem todos eles vão ser fatais porém eles vão reduzir a eficiência do sistema eu fico tentando e procurando por todos agora o problema é como eu posso garantir evitar esse desastre e como posso não ficar preso nela bom falando de 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 outra forma de poder resolver esses problemas lembre que a gente pode ter recursos únicos no nosso grafo de recursos então em vez de eu ter múltiplas instâncias eu simplesmente posso ter um delas e vamos supor que eu posso adicionar um um arco novo no meu grafo no primeiro na aula passada a gente falou de dois tipos de de arcos de solicitar e de atribuir agora a gente pode ter um terceiro que é pretender eu quero ter uma petição futura então meus processos podem declarar que recursos eles querem usar similar ao que a gente está fazendo no começo em vez de eu declarar simplesmente todos os recursos eu posso declarar respeito daqueles recursos únicos eles vão haver da seguinte forma nesse caso o que a gente tem a gente tem arcos de pretensões ou solicitudes futuras meus processos eles estão declarando quais são recursos que querem usar nesse caso por exemplo P1 está falando que ele quer R1 e R2 P2 que ele precisa de todos e P3 que ele precisa de R2 e R3 mas elas são só pretensões até que eles estão sendo executados eles vão transformar essas pretensões em petições reais e e essa petição real depois pode ser atribuída ou não é mesma coisa por exemplo para P3 ela pode ser atribuída ou não então eu vou considerar ciclos só nas petições reais e não nessas suposições se não meu sistema vai ficar em estados muito inseguros o tempo todo porque todo mundo está pedindo tudo mas essas petições daqui podem ajudar para poder tentar encontrar ciclos então a pergunta aqui é quais as petições são seguras eu posso pretender fazer essa solicitude e se eu entrego aquele recurso será que eu estou caindo um ciclo ou não então por exemplo se P2 faz essas solicitudes aqui a gente pode perguntar será que esse estado é seguro ou não então a ideia seria se eu entrego essa informação a P2 agora a P2 estaria bloqueando esse processo aqui com P1 e P2 ou esse de P2 e P3 então ela é perigosa e a questão é de novo a mesma coisa que o anterior mas pode acontecer que essas solicitudes daqui elas nunca se cumpram e então essa petição que estou marcando como perigosa nunca chega a ser então é é é um problema de novo do depende que é quão seguro ou quão é previsora a gente quer ser é se estamos é construindo esses dados inseguros sobre supostos e se todas essas possíveis solicitudes não vão ser resolvidas nunca é o processo chegar realmente e pedir isso então como é que a gente pode saber se ele vai ser fatal ou não bom a gente não tem como saber a gente precisa ter algum padrão que dirija o que a gente vai fazer dentro do sistema então em geral nenhum processo vai poder sem esperar obter um conjunto máximo do recurso então nenhum processo vai poder completar a informação lá os procedimentos dela e qualquer nova solicitude então vai poder gerar um ciclo então a ideia é não entregar aquele recurso e bloquear o processo que está fazendo e lá a gente vai ter duas opções ou a gente bloquear ele agora ou antes dele eu ter todos os recursos naquele momento tá bom uma das formas de a gente poder implementar isso daqui é usando o algoritmo do banqueiro então a ideia desse algoritmo é que a gente tem n recursos que são intercambiáveis e a gente poder então entregar isso sendo recursos de qualquer forma e a ideia é a gente ter uma espécie de linha de crédito então nosso sistema operacional ele vira um banco é é uma entidade que dá crédito para os processos e ele pode atribuir uma quantidade máxima para poder emprestar que seria a quantidade máxima de recursos que a gente está entregando então os processos eles podem trabalhar e entregar a quantidade que for emprestada quando eles terminam e a ideia de todo algoritmo é evitar a bancarrota tipo falhar então o banco ele vai estar bem enquanto ele tem uma sequência segura se ele encontra um jeito de executar os processos que se encontram dentro do sistema e atribuir os emprestamos que ele está pedindo com o dinheiro que ele ainda tem em ter esse dinheiro recursos dentro do sistema e então os processos eles podem voltar e emprestar até o limite de crédito e se eles conseguem terminar retornar isso então aqui a gente está de novo emulando aquela ideia do que a gente conversou na primeira tabela então se não existe uma sequência segura quer dizer que o banco ele vai ficar sem dinheiro e se o banco fica sem dinheiro aquela companhia vai ficar esperando por outras e então se eu tenho uma espera circular porque essa outra que ele está esperando ainda está esperando por parte da primeira mas a primeira ainda está esperando por mais dinheiro para poder continuar trabalhando a gente tem uma espera circular e depois dessa espera circular não dá para avançar e então se ele não consegue avançar não consegue trabalhar eles ficam sem dinheiro e todo mundo perde e todo mundo fica em bancarrota então como é que isso se vê em seu código aqui então a gente vai ter várias variáveis com o dinheiro quantidade de recursos que existem no sistema o limite que cada um dos processos está declarando quanto que eu entreguei para cada um delas e eu vou ter se eles já terminaram ou não e como que meu sistema vai ficar no futuro então a gente tem uma função aqui que é progressory que ele vai lá e ele vê quais os seguintes processos podem ser executados com o dinheiro que se encontra dentro do banco atualmente então para cada um dos processos se eu vou comparando ele se ele não é terminado e o dinheiro que fica no sistema é maior que o que ele está pedindo menos o que eu já di para ele então ele pode continuar sendo executado e depois o que a gente faz é que a gente tem uma função para revisar se estamos em um estado seguro como sei que estamos em um estado seguro se eu vou fazer como uma projeção aqui vou supor que nenhum de meus processos terminou e então se nenhum deles está terminado eu vou tentar fazer a progressão aqui como progressor vou ver se o progresso consegue avançar com esse dinheiro futuro que eu tenho e vou simular que eu estou entregando dinheiro para aquele processo então eu vou entregar o dinheiro para ele e depois eu vou supor que ela já teve o dinheiro dado então ele vai terminar em algum momento e eu vou fazer isso para todos e depois a pergunta é eu estou em um estado seguro se todos aqueles processos conseguiram terminar se não com um deles que não conseguiu terminar que disse que eu não estou em um estado seguro e portanto meu banco quebrou então isso daqui simula aquele processo que a gente fez com as tabelas só que agora eu não tenho que estar procurando tem uma forma de procedurar para poder fazer essa busca que problema a gente pode encontrar é que a ordem que eu estou procurando meus processos não seja melhor e eu sempre vou estar fazendo elas um depois do outro e talvez ela não é a melhor ordem então eu deveria procurar em uma ordem diferente também caso eu não encontre um estado seguro nela também eu posso prestar mais dinheiro a uma companhia e lá é simplesmente ir atualizando para a versão que eu estou entregando para ela bom e na versão multi-recurso aqui é simples no sentido de que a gente precisa aumentar a quantidade de recursos a quantidade de dinheiro que eu estou entregando para cada um dos processos e fazer uma generalização similar eu vou mandar vocês para o texto para poder ver essa generalização do problema do banqueiro bom em resumo então o que está acontecendo aqui a gente tem boa notícia se eu consigo evitar então o derlock e eu não vou ter regras estáticas sobre as solicitudes dos recursos eu vou ter alocações que são flexíveis acordo com o estado do sistema o problema é que meus processos devem declarar então quanto é o máximo de recursos que eles querem usar e às vezes isso não é tão fácil de saber eu não sei o que meu usuário final pode estar querendo fazer mas eu preciso ter uma ideia de qual vai ser o pior caso nessa função dela e essa ação de evitar é conservadora então muitos estados que são inseguros que eu estou marcando como inseguros são quase seguros porém eu não tenho jeito de saber quão seguros ou inseguros eles são então o rendimento do sistema vai ser reduzido porque eu vou estar parando processos que talvez vão terminar mas eu não tenho uma forma de garantir isso então eu vou parar elas eu vou ficar dormindo demais bom a outra opção que a gente tinha é de detectar e recuperar então esse enfoque daqui o que ele fala é porque você vai ser paranoico então não tem tantas coisas ruins acontecendo então vamos deixar o sistema rodar e quando apareçam os problemas a gente para e resolve elas então a ideia é pensar isso pensar que tudo tudo vai estar ok e se alguma vez alguma coisa errada passa a gente então recupera o sistema então o problema é que eu vou precisar de uma política para poder reagir e para poder resolver o problema uma vez aquele deadlock aconteça para então tentar de novo agora como é que eu faço isso então vou precisar escanear ocasionalmente por esse ciclo de espera pode ser uma manter um ciclo de um grafo de recursos e ocasionalmente definindo o que ocasionalmente e revisar o problema é que é caro eu vou precisar bloquear todo o sistema para poder fazer essa revisão do grafo e essa revisão vai precisar ser uma rápida possível então seja que eu faça um bloqueio geral do sistema eu tenho um multix global uma variável global de concorrência para poder parar todos os sistemas e eu vou precisar uma complexidade grande normalmente quadrática para poder fazer essa checagem de todos os recursos e dentro dessa política de escaneio é complicado também porque eu vou precisar fazer um trade-off aqui eu vou precisar balançar esse rendimento se eu escaneio muito seguido o problema é que o sistema vai se tornar lento quando ele está em uma execução padrão porém se eu escaneio muito espalhado é muito raro vou ter um problema que ele vai ser extremadamente lento é porque ele pode cair em um deadlock e eu vou ter que esperar muito tempo antes de fazer o seguinte análise vocês poderiam pensar bom eu posso fazer um escaneio antes de dormir com aquele um dos processos mas depois o sistema é muito muito lento se tem muitos processos então a gente pode ter como escaneios ad-hocs onde eu posso escanear por exemplo quando o CPU está desocupado mas de novo isso serve só em sistemas padrões onde eu posso garantir que meu sistema vai ter momentos livres mas se eu tem um sistema que tem muita utilização minha política de escaneio não vai funcionar e de novo voltamos a um problema bom que tipo de algoritmo eu posso usar então vou precisar de um algoritmo de detecção de recursos únicos vou precisar procurar dentro do ciclo no grafo de recursos no caso de múltiplas instâncias é uma variação do algoritmo do banqueiro que a gente vai rodar e a ideia é bom uma vez que eu já consegui detectar um desses ciclos eu vou precisar abortar interromper algum dos processos agora o problema é abortar qual processo será que eu preciso tirar todos aqueles processos que estão dentro do ciclo ou simplesmente vou matar um deles mas a qual segundo qual prioridade como eu posso falar quais processos são da primeira categoria segunda categoria como eu posso saber o que significa que um processo seja importante para um para um usuário ou não então é complicado porque em um sistema geral eu não posso entender o que está acontecendo na cabeça do usuário final em um sistema de tarefa um pouquinho mais específica eu até posso ter uma ideia de quais daqueles processos são mais importantes para mim que outros mas é complicado em geral poder responder essas perguntas de novo aqui a gente está naquela resposta do depende e finalmente que depois da gente matar um processo a gente não pode garantir que o ciclo terminou eu vou precisar rescanear e ver se depois daquela liberação dos recursos eu consegui sair ou não ou se vou precisar repetir aquela operação até eu já não ter mais ciclos então por exemplo é o que está acontecendo aqui eu tenho um ciclo onde cada um deles tem um recurso mas eles estão esperando pelos outros então eu poderia matar por sempre a P1 e entregar recursos de P1 a P3 porém ainda tem um ciclo depois de ter abortado lá então a ideia é que a gente pode fazer o melhor esforço e abortar pode ser não ser desejável mas é o que a gente tem para executar os processos ser caro é complicado eu posso ter processos que não saibam como armazenar a informação deles e ter que começar uma computação desde zero mas é melhor que ter um sistema que parou e ter que parar todos os processos se eu não tenho outra opção mas tem que estar ciente também de que processos que tem uma computação longa podem morrer de inanição também por que eles podem estar precisando daqueles recursos caindo em um ciclo de espera e eu não ter como fazer que eles consiga sair e outra opção interromper e obter recursos é a gente ter como algum acordo dentro do sistema onde eu posso falar para o processo que tem que entregar alguns dos recursos que ele tem como ele está entregando aquele recurso de um jeito voluntário ele pode ter algum tipo de save points para poder liberar aquele recurso então a ideia é não simplesmente tentar aquela solicitude novamente mas liberar os recursos que eu tenho e tentar depois tentar quando o estado do sistema mude e que seja um estado que seja mais propenso para poder trabalhar agora problema é também que depende do meu sistema eu posso ter opções onde eu não possa ter um rollback dentro do sistema então se eu estou tirando aqueles recursos para os processos eu vou precisar ir de volta e refazer o estado do sistema porque meus processos não estão terminando agora o problema é de novo qual é essa política como decido quem vai perder e quem vai ganhar que processo é de primeira categoria que ele vai sobreviver esse tipo de bloqueio e qual não bom em conclusão pessoal um deadlock é um conjunto de processos que ficam esperando por outra coisa que um processo nesse conjunto tem a gente falou que temos quatro ingredientes para que aquele deadlock aconteça eu preciso de exclusão mútua por um lado eu vou precisar de não apropriação que se não tem um jeito de tirar os recursos dos processos eu vou precisar de esperar que meus processos peguem recursos não todos eles e fiquem esperando por outros e eu vou precisar esperar circular que aqueles processos que estão esperando ficam esperando por outros processos que estão esperando aquele primeiro e a gente falou que temos três enfoques principais para resolver esses deadlocks prevenção eu quero evitar cada uma dessas quatro propriedades que a gente estava falando eu quero evitar de exclusão mútua que não é muito provável porque já vimos que é uma necessidade do sistema quando eu tenho um multi usuário e meus recursos não são nativamente multi usuário multi entendo-se por multi usuário multi hilo multi processos eu posso ter soluções para obter e esperar não apropriação e eu posso ter soluções para esperar circular tentando impor algum ordem e popular mas não necessariamente efetiva ou facilmente generalizada se eu não conheço quais são aqueles recursos e dependendo da arquitetura ou das propriedades do sistema eu posso não conseguir implementar elas há outras opções que a gente tinha evitar basicamente eu estou analisando o sistema e eu estou indo de estados seguros para estados seguros tentando fugir daqueles estados que são inseguros eu vou precisar que meus processos pré-declaram padrões de uso normalmente recursos máximos a ser usados mas meu sistema ele vira um pouquinho ineficiente porque eu não consigo garantir que ele vai ficar em um estado seguro o tempo todo ou que aquele estado inseguro é realmente fatal tem muitos estados inseguros que não são fatais mas eu não tenho um jeito de como saber finalmente eu tenho onde tentar recuperar onde eu escaneio com certa frequência que pode ser constante ou não e eu tento encontrar e se tem ciclos e se tiver eu mato algum processo o problema é o balance que é muito delicado e eu defini políticas que me permitam decidir quais são os melhores processos para eliminar e isso não é trivial depende muito do sistema depende muito do usuário e de qual é o objetivo final do meu sistema e finalmente a gente pode reiniciar talvez não é a melhor solução mas funciona se a gente conseguir reduzir o tempo de resposta do sistema pode ser até uma opção muito simples se eu tenho redundância e cópias no sistema talvez seja tão simples como enviar todas as petições que eu tenho atualmente a outra instância outra cópia do meu sistema e fazer ele reiniciar por exemplo entenda-se o que a nuvem faz agora eu posso ter muitas máquinas virtuais com o mesmo ambiente computacional e simplesmente eu mando todo meu computo atual a outro ambiente que replica onde eu estou executando atualmente então virtualmente eu reduzo meu tempo de recuperação quase zero bom e finalmente a inanição para recalcar que ela não é um sinônimo de deadlock eles vão compartilhar certas propriedades mas a inanição pode ser interpretada como uma violação de uma esperacotada enquanto o deadlock ele está evitando a progressão totalmente com a inanição ainda posso ter algum tipo de escalonamento e os processos podem progredir mas eles não vão progredir no tempo que era esperado e a inanição é um perigo que pode acontecer para qualquer processo e o problema é que as soluções dos deadlock muitas vezes nos vão deixar vulneráveis a inanição quer dizer que a gente então vai precisar pensar em políticas que permitam aumentar a prioridade dos processos a gente vai conversar disso um pouquinho mais em detalhe quando chegamos na parte de escalonamento mas é importante entender que aquele escalonador e aquelas políticas de prioridade dos projetos que estão sendo executados não vão depender só deles vão depender também de outras características e de outros sistemas que estão sendo executados no sistema operacional nesse caso políticas para evitar locks e desincronização global bom é isso pessoal então espero que consiga ir atrás da lista de exercícios de deadlocks e ver a relação que tem com a parte de sincronização bom os siguientes temas são memória virtual então continuamos depois